Lá em Caicó Lá em Porto Velho tem um castelo É tipo um shopping Parou de comer Do me, Senhor Ai, meu Deus Eu já peguei Já passou os atletas Vou pegar ela Já que eu acho que não tem mais atletas Ela não está mais comendo Você pega naquela hora que ela está comendo Isso é engraçado E os cachepassos no pichete Só gravando o que ela estava aí Vou tomar, ó, ó Grava aí, grava aí Eu sonda, eu fui tomar pipoca e ela fez outra volta Ó, vou pegar de volta Ó, ó Ó, ó Eu estou vendo aqui Ah, não Vou deixar fazer isso com a netinha de vovó, não Ah, que mal tarde Pronto, Viver Termina aí sua coisa Que eu vou tomar ela Pode ver Chega, tá bom Chega